Olá senhora Carmen, de Primavera do Leste, estou aqui com o amigo em comum, o deputado Vitório Gale, além de mandar um abraço para a senhora, extensivo a toda a sua família, ao povo da cidade, desejar-lhe muita boa sorte nesse pleito que a senhora agora está enfrentando, ok? Tamo juntos, até um dia, se Deus quiser. Primavera do Leste, tamo junto aí, é 20 neles.